Vamos continuar? Beleza. Prancha alta. Opa, prancha alta. Em vez de botar o cotovelo, a gente vai fazer o quê? A gente vai botar prancha alta aqui. Deu. Fácil, né? Ele é quase mais fácil até que esse aqui, ó. Ele é mais fácil que esse aqui. Eu botaria esse aqui ainda antes da prancha abaixo. Porque eu quero que você raciocine aqui. Aplica em você. Qual é o mais fácil? Qual é o mais difícil? Bota em ti em prática. Vê como é que funciona a parada. Isso aqui é mais fácil. Tu tá usando mais bíceps, mais tríceps, mais ombro. Aqui já não. Aqui complica. Aqui tu tá mais alto. O tronco tá na vertical. Tá mais na vertical, né? Aqui tá mais na horizontal. É mais fácil. Prancha alta. Ó o pé. Quer ver? Ó. Opa! Já virou um trabalho de paravertebral equilíbrio aqui. É sempre aqui, né? Para, para, para. É isso que eu tô sendo bonzinho, tá? Para de fazer isso. Supra não é ruim, galera. Faz parte. Faz parte. Não fica nisso aqui só, galera. Quantas variações de abdominal tu tem no seu repertório? Que tu aplica semanalmente. Não vem falar que aplica uma vez lá e outra. Não deve passar de quatro. Ou cinco. Por que você não aplica um treino de core nos seus alunos específico para o core? Ele serve para quem quer hipertrofia. Ele serve para quem quer emagrecimento. Como é que tá o velocímetro de motivação do seu aluno? Como é que tá? Beleza. Prancha alta de novo. Prancha alta. Vamos alternar os braços? Eu chamo de mão no ombro. Um, dois, três, quatro. Sem mexer no quadril, ó. Um. Isso aqui tá errado. Isola o quadril. Deixa neutro. Um. Dois. Esse aqui geralmente eu uso num trabalho mais de cardio. Trabalho ali, tipo aqui, ó. Tipo aqui, ó. É. Um minuto de prancha, sem pular corda, sem prancha mão. Eu boto a prancha, a mão no ombro. Mão no ombro, na verdade. Sem mão no ombro. Sempre, geralmente, não trabalho mais de cardio. No odd. Geralmente eu não uso mão no ombro dentro de uma força assim. A maioria eu uso na força. Só que dentro do odd, eu gosto de fazer esse aqui mais no cardio mesmo, tá? Porque ele realmente, ele trabalha um pouco mais de cardio. Tem esse, esse algo a mais, tá? Deixa eu pegar aqui, ver se não tô esquecendo nenhum dos mais fáceis. Ah, daí tem prancha a bola, né? Deixa eu pegar a bola aqui. Prancha a bola. Geralmente esse aqui eu aplico mais na força mesmo. Né? Então, porque, galera, eu não tô, eu não tô falando pra vocês usarem todos os exercícios. Não. Dos equipamentos que você tem, o que que você pode oferecer pros seus alunos? Não tem uma bola, não tem problema. Ah, vou comprar uma bola porque o Rodrigo falou. Não, não usa, não precisa. Calma. Ó, tem TRX? Usa TRX no lugar da bola. Ó. Prancha alta na bola. Entendeu? Olha a coisa assim, coisa linda. Quer outra variação? Puxa a bola. Um, dois, três. Outra. Sobe o quadril agora. Tá, variações. Tudo é prancha, não percebeu? Tudo que eu fiz aqui é prancha. Prancha. Prancha, parede anterior anti-hiperextensão. Somente uma predominância. Existe a parede anterior anti-flexão. Existe a parede anterior anti-rotação. E existe a parede posterior. Ainda mais os joelhos bilaterais. Que tudo trabalha o glúteo. Cara, dá pra deixar o centro do corpo do nosso aluno uma potência que vocês não têm noção. Só que a gente fica sempre na mesma coisa. E a minha missão aqui é te abrir essa mente. Quer ver a TRX? Cadê a TRX? A gente deixa separado aqui já. Quer ver? A TRX é um pouquinho mais instável. Tem um ganchinho aqui estratégico. Deixa eu usar ele aqui. Eu boto o pezinho no TRX. A gente pode ter uma pranchinha. Deixa eu abrir aqui. Aqui. O flip chart vai atrapalhar um pouquinho, mas vocês vão entender aqui. Boto o pé aqui. Boto o pé aqui. Fazer uma pranchinha. Bem de boa aqui. Mais difícil? É impressionante a variedade de exercícios que tem na minha cabeça. Existe na minha metodologia. Eu tiro aqui, senão vai atrapalhar. Você vai ter dificuldade. Flip chart bom, hein, velho? Ó. Aqui. Ó. Prancha alta. Um, dois, três. E... Endio de superior. Supino. Press. Remada. Chegou o ar. O ódio. Apoio com... Dez apoios. Pá, pá. Um apoio. Abre e fecha. Dois apoios. Abre e fecha. Exercício combinado. Legal, né? Nunca pensou nisso? Ou tu até sabe, mas nunca aplicou? Sabe quando você é aquele tipo de profissional que... Ah, Rodrigo, eu conheço ele. Eu já usei. Mas pá, nunca mais usei. Sabe o que é o sintoma disso? Eu vou dizer o que está acontecendo contigo. Pode ser. Tu é aquele tipo de profissional que monta o treino indo para a academia. Tu monta o treino no intervalo de um ano anterior. Tu está ali dirigindo. Um dia antes. Quando você monta um treino assim, muito na automática e na correria, é natural que o nosso cérebro, ele... De logo, ele vem e puxa exercícios que você mais usa. Por isso que você acaba repetindo sempre os mesmos exercícios. Agora, você pega um Excel. Iniciante. Intermediário. Avançar. Quantos do iniciante tem antes do iniciante? Dozo. Três exercícios? Bota lá. Quantos exercícios tem no iniciante? Quantos exercícios eu posso aplicar no intermediário? Quantos no avançado? E quantos depois do avançado? Isso se chama metodologia de treino. Então...